Olá, eu sou Del Vieira e nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver um problema que tem deixado muita gente angustiada e até desesperada, que é quando o código do WhatsApp não chega. O que fazer? Se você está nessa situação porque precisou formatar o seu celular, ou comprou um celular novo, ou então precisou por algum motivo reiniciar o teu WhatsApp, e agora você colocou o seu número de telefone e enviou para a verificação, mas simplesmente o código de verificação nunca chega. E você espera, espera, espera e nada de código chegar. Então tem alguma coisa errada aí, tá? E eu vou te ajudar a resolver agora. E eu vou te ensinar em alguns passos. E no primeiro passo, você clica aí nas configurações do teu dispositivo. Aqui nas configurações do dispositivo, você vai em Apps e Notificação, ou Aplicativos, vai depender do teu dispositivo aí. Coloca aqui para ver todos os aplicativos. Procura agora dentro dos aplicativos aí do teu dispositivo, o WhatsApp. Encontrei aqui o WhatsApp. Clica em WhatsApp. E agora você vai clicar em Permissões. Aqui em Permissões, a gente vai procurar por SMS. Clica em Permitir. Então você vai voltar lá no WhatsApp, tá bom? Volta no WhatsApp. E aqui na tela de inserir o número, você vai novamente tentar inserir o teu número do WhatsApp. E uma dica, coloca o teu número com bastante atenção, faz isso com calma, tá bom? Porque se por algum motivo você errar um dígito, simplesmente não vai chegar o teu código de verificação. E esse pode ser o principal motivo, ou um dos motivos pelo qual não está chegando aí o teu SMS. Então aqui você verifica certinho, tá o mais 55, que é o código internacional do Brasil. Se não tiver, você clica ali no código, escolhe o Brasil. Então você vai digitar aqui o teu DDD. O nono dígito, né? E agora o número do teu telefone completo. E você vai clicar em Avançar. E se você tentou por esse passo e não conseguiu, vamos então para o segundo passo. E o segundo passo é então atualizar a sua rede móvel. Então para fazer isso, você entra nas configurações do teu dispositivo. Clica em Rede e Internet. Agora você clica em Rede Imóvel. Aqui embaixo você vai clicar em Avançado. E vai procurar por Rede. O meu está marcado para selecionar a rede automaticamente. Se no seu estiver assim, então você desmarca essa chave. E ele vai buscar pelas redes disponíveis, né? E vai encontrar várias redes. Então você vai clicar na rede da tua operadora. E você será registrado na rede. Quando isso acontecer, você então reinicia o teu aparelho. E observa se chegou o teu código de verificação do WhatsApp. E geralmente essa dica funciona. Mas se para você ainda não funcionou, você volta então aqui na tela do seu WhatsApp para inserir o código de verificação, que não chegou ainda. E você vai clicar em Me Ligue. Não é a tela que eu estou aqui. Você avançou uma tela. Mas na tela que você está, então ele vai aguardar você inserir o SMS. Você vai então optar pela segunda opção, Me Ligue. Mas antes de clicar, você pega caneta e papel para anotar o código de verificação que você vai receber, tá bom? Clica na opção Me Ligue e você vai receber uma ligação de voz que vai te informar o teu código de seis dígitos de verificação do WhatsApp. Então você vai anotar esse código e depois você vai inserir no WhatsApp. E assim você vai conseguir resolver o teu problema. E eu espero que você tenha conseguido resolver o teu problema. Se você gostou então do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal para receber dicas legais como essa. Um abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!